Fala galera, beleza? Vamos gravar aqui mais um vídeo Vamos fazer aqui Domingo de manhã Eu nem sei O que faria desse inverno Qualquer coisa que Não fosse como você Me causaria tédio Poderia estar agora Num espaço em um modo lunar Oh, que chato E se eu tivesse agora Velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel Mil estrelas em Dubai Mas eu 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 Pude estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Depois me ligue aqui Poderia estar aqui Poderia estar agora num espaço em um modo lunar Oh, que chato E se eu tivesse agora velejando no barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Te perturbando Domingo de manhã É que eu É que eu prefiro ouvir Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã E voltamos no próximo vídeo Beleza Até a próxima Valeu Falou Tchau